Esse vídeo é um oferecimento de OR Games, jogos, consoles e colecionáveis, links na descrição. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa e hoje eu trago pra vocês mais vídeo do game Naruto Ultimate Ingestorm 4, nossa versão aí para o Playstation 4. Nos últimos vídeos aí, vimos a história emocionante do Obito e como o Naruto resgatou o cara, né? É incrível, o Naruto sempre dá um jeito, deu a virada no Pain, agora deu a virada no Obito, esse moleque aí joga demais, joga muito no Corinthians. E agora nós vamos para o capítulo onde o Madara vai começar o planinho lindo deles, né? Deles, né? Dele, como se fosse mais de um Madara, tá ligado? E o nome é O Pulso de Madara. Vamos lá. E agora nós vamos para o sul. Obrigado. 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 Já está chegando ao mesmo tempo. Mas não é o seu corpo, mas o seu corpo não é o seu corpo. Não é? Você, o seu tempo, e... Isso é o chefe de lutar. Parece que você pode ser utilizado. Não há ainda... O que você está procurando? Não saiba. Você conhecia o que você falou antes do UTIHA? Obrigado. Não é ruim... O que ele vai para a próxima? Então... Agora é você, vocês! Os irmãos! Eu acho que ele vai para a próxima! Narito, você também vai para a próxima! Agora eu fiquei confuso, tipo, como assim? O cara agora tem uma máscara ali, que é o rosto do outro, que absorve os poderes e... Não sei, mano. Às vezes tem umas coisas muito dorgadas nesse inimigo, velho. Mas essa batalha aqui, o ninja tá sinistra, né, velho? Tipo, derrota o inimigo e vem outro. Derrota o inimigo e vem outro. Derrota o inimigo e vem outro. Parece que é infinito. Tipo, quando os caras já usaram todo o poder que dava, aí aparece alguma coisa nova pra eles usarem, né? Porque essa é a vida, né, amiguinhos? Eu vou mandar um prazer em Shuriken nele. Para acabar com a cara desse palhaço. Hum, chance de finalizar com o Caica Secreta? Deixa eu jogar a bombinha aqui. Desacassando ela, desacassando ela. Se eles conseguem... Ô, caraca. Tomo Rasenha na cara aí, então, pra deixar de ser palhaço. Nossa, sobreviveu. Vamos lá, mas acaba assim. Não, não é o que você quer dizer. Eu vou te dar um novo tempo. Eu vou te dar um novo tempo. Eu vou te dar uma vez. Eu vou te dar uma vez. Eu vou te dar um tempo. Fih. Eu vou te dar uma vez. Justo! Vai? Não dá pra ver o vidéo! Eu amo isso! Isso é incrível! Isso é incrível! Estou nisso. Obrigado, Madara. Você está aqui? Claro. Então, é um pouco divertido. A CIDADE NO ZUZU! Ais... Você é o guarda do guarda. A esquerda é ainda? Aqui ainda tem tempo. Bem, aqui também tem tempo. Se você quiser, tem que ter tempo. Você pode fazer um filho com um filho que se tornou a sua mãe com os seus filhos. Veja um pouco. Veja um pouco. Vem com o que? Vem com o que? Não pode ser que o que você possa fazer. N... O que você está fazendo? Então... Ah O lini o do chico show no no Ah Correio NARUTO! O que é isso? Agora... NARUTO! O meu filho... Ele foi desfilei! NARUTO! NARUTO está no arredito! Mas... Ele ainda vai ajudar! Vá para o seu quarto! Vá para o seu quarto! Mas... Você... Eu vou me levar a sua mãe! O que é isso? 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 Você. O que é isso? 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 Isso é o poder do Os Estados Unidos do SpaceX? O que é isso? O que é isso que está sendo feito? ...Sasuke no chakra... Você... é forte! Você... não vai perder! Você... Você quer ir? Você quer ir? Espera! Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Não vai perder! 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 Não, o engraçado é que virou kermesse, tá ligado? Todo mundo agora pode usar o poder do sábio lá! Dos seis caminhos! Tipo... Tá um troca-troca! Amiga, pare! Ficou tosco já! Realmente uma ameaça interminável! É... Interminável mesmo, cara! Quando você acha que você ganhou a batalha... Pof! Tem mais um monte! E vamos dar uma olhada na prévia do próximo capítulo! Tchau! 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 Não! mostrar pra vocês é isso aí, se vocês tenham gostado de mais um vídeo do game Naruto Ultimate Ninja Storm 4 se vocês tenham gostado pela Playstation 4 se curtiu o vídeo deixe um gostei, se gostaram não é mais edição de favoritos, se você é novo no canal e curta o Let's Play e se inscrevam, no mais é isso aí muito obrigado por ter assistido até o final e até o próximo vídeo aqui no canal Vídeo da Mioz tchau pessoal, falows, até a próxima fui!